Ah, ah, na voz, na voz Mateusinha na voz O teu olhar tá me pedindo mais E o seu corpo me agradece Você por cima ensina como faz E na hora a perna treme O seu olhar tá me pedindo mais E o seu corpo me agradece Você por cima ensina como faz E na hora a perna treme Talvez a gente se encontrou na hora dada Eu passando em amor, você pensando em madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Beijo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Uma alfase nova na vida Não dá tempo nem de arrumar briga Juro pela luz que me ilumina Que amo essas crianças E que também amo essa bandida O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria Eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia em que eu te vi O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pra esse amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Amor Me leva contigo que eu vou Amor Mirou no meu peito Acertou Acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito Acertou 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 Acertou